Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu vim falar para vocês qual é a forma correta e adequada de você estar fazendo a iluminação da sua bancada na sua casa ou na sua assistência, tá ok? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui para continuar recebendo todos os vídeos que eu venho trazendo aqui para vocês, tá ok? E se gostar do vídeo, também deixa o seu like porque está ajudando bastante o nosso canal a crescer. Agora sim, vamos para o vídeo que é o mais importante. Bom pessoal, existem praticamente duas formas de você estar fazendo a iluminação da sua bancada. Ou pelo menos duas formas mais conhecidas e as que eu recomendo no caso. Eu utilizo essa luminária aqui. E por quê? Bom, porque essa luminária, ela... Bom, desde que eu comecei eu já tenho essa luminária e essa luminária eu consigo correr ela por aqui, ó. Então se eu precisar estar mudando ela de lugar em algum momento, eu consigo estar colocando ela em algum outro lugar, ó. Posso mover ela para cá, estar colocando ela mais direcionada para a minha manta aqui. Eu posso mover ela para cá caso eu precise fazer algum reparo para lá. Então assim, a luz dela, ela é uma luz que não é muito forte e ela é bem direcionada, ó. Se eu precisar trabalhar aqui, eu consigo direcionar a luz diretamente para cá. Se eu precisar trabalhar aqui, eu posso mover ela e também direcionar a luz para outro lugar, tá ok? Então assim, eu não tenho problema para direcionar essa luz. Na minha opinião, a luminária, ela é melhor. E por quê? Porque ela não tem uma luz tão forte e a luz dela é uma luz bem direcionada. Ela é uma luz exata onde você precisa trabalhar no caso. Porém, pessoal, existe uma outra forma de fazer essa iluminação. E como que é no caso? Antes de qualquer coisa, eu vou estar tirando essa luminária daqui para eu estar te mostrando melhor. A grande maioria das pessoas tem uma bancada que tem uma prateleira em cima. Se você não tem, seria recomendável que você tivesse aqui uma prateleira em cima, porque assim você consegue colocar as suas outras coisas para estar trabalhando aqui em cima. Com pasta de solda, como por exemplo a fonte de bancada, algumas ferramentas, entre outras coisas, tá ok? Então é recomendável que você tenha essa prateleira, porque assim essa região aqui fica mais livre para você conseguir trabalhar. Mas bom, agora voltando aqui. Muita gente coloca uma lâmpada daquelas fluorescentes, daquelas grandona, aqui nessa bancada aqui, nessa prateleira. Eles dão um jeito de fixar aqui e colocam o fio aqui. Aí no caso, fica iluminado de fora a fora. Fica iluminado praticamente a bancada inteira. Assim você consegue trabalhar com muito mais facilidade. Porque ao invés de você direcionar a luz igual com essa luminária, você consegue estar iluminando de fora a fora. Por que eu não gosto dessa luz? Por que eu não prefiro no caso utilizar essa luz e eu troquei pela luminária? Bom pessoal, eu tenho problema de vista e aquela luz é muito forte. Quando eu estava trabalhando durante o dia, eu sentia muita dor de cabeça por conta da força da luz. Ela ficava batendo diretamente no meu olho aqui e ficava assim, o dia todo me incomodando. Então eu resolvi trocar pela luminária. Depois que eu troquei pela luminária, meu problema praticamente foi resolvido. Eu não tive mais dor de cabeça e também não tive mais problema para resolver. Sem contar também que eu acabei cometendo um erro, que foi comprar uma lâmpada fluorescente que esquentava um pouco. Não era nada muito absurdo, mas durante o dia eu acabava sentindo um pouco de calor. Já com essa lâmpada aqui, ela não esquenta nem um pouco. Eu consigo ficar segurando ela aqui, sem problema nenhum, porque ela não esquenta, ela não aquece. Tá ok? Então fica mais essa dica aí para você. Caso você vá fazer a iluminação da sua bancada, preste bem atenção para ver se a lâmpada não esquenta. Porque você vai ficar o dia todo aqui embaixo da lâmpada. Você está trabalhando aqui, está mexendo o celular. Se essa lâmpada estiver esquentando, vai ser horrível para você trabalhar com essa lâmpada aquecendo você o tempo todo. Então só para resumir aqui para vocês. Existem duas opções. Ou você utiliza uma luminária dessa. Essa daqui é uma luminária para quem gosta de ler, para quem... Bom, é praticamente um abajur isso daqui, pessoal. Você encontra nessas lojas de chinês, nessas lojas de variedades, em praticamente qualquer loja aí que seja barata desse tipo de variedade, você encontra. Nessa daqui eu paguei 20 reais, tá ok? Na lâmpada eu paguei mais 10. Então praticamente eu gastei 30 reais aqui para estar fazendo a iluminação da minha bancada. Se você for usar a lâmpada fluorescente, pode ser que você gaste um pouquinho mais, em torno de mais ou menos aí uns 50 reais. Porque dependendo da lâmpada, para ela não aquecer, ela vai ser um pouquinho mais cara, tá ok? E para quem pergunta bastante também, essa luminária aqui, ela é ligada diretamente na tomada. Ela está ligada aqui do lado em uma tomada e ela tem esse botãozinho aqui atrás. Uma vez que você aperta, você acende a luz. Uma vez que você aperta de novo, você apaga. Você consegue prender, ó. Existem dois modelinhos. Tem um modelo dessa daqui, que ela vem com um pezinho aqui, que você consegue deixar ela em pé. E existe esse modelinho aqui, que ela vem com uma presilha. Você consegue estar prendendo ela em algum lugar. Você prende ela aqui, liga ela e pronto, consegue trabalhar sem problema nenhum. Eu estou utilizando essa luminária já fazem mais de dois anos, pessoal. E desde que eu comecei a utilizar, assim, eu não troquei mais. Eu fiz uma bancada para mim em casa e comecei a usar essa mesma luminária aqui. E não tive problema nenhum, assim, para trabalhar em casa. Então, fica aí essa dica para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Se você quiser uma luz mais forte, se você não tiver problema de vista, você pode estar instalando uma lâmpada fluorescente aqui, ó. De fora a fora, na sua bancada, aqui na prateleira. E você vai conseguir trabalhar tranquilo. Mas se você tem algum problema de vista, ou se você prefere uma luz mais direcionada, utiliza essa luminária aqui, que eu te garanto que vai te ajudar bastante. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado aí. Muita gente me pergunta se necessário iluminar aqui em cima. Eu acho que não tem necessidade, já que o trabalho mesmo, onde a gente vai mexer aqui para baixo. Também muita gente me pergunta quanto eu uso de lâmpada, se eu uso mais lâmpada em algum outro lugar. E, bom, eu também utilizo a lâmpada do microscópio quando eu vou mexer no microscópio. Mas o microscópio eu não deixo ele montado aqui, pessoal. Porque ele dá muito trabalho para mim durante o dia, ele estava me atrapalhando. Então, eu deixei ele montado em uma bancada lateral para eu trabalhar com ele lá. Só que daí eu tenho que ligar monitor e várias outras coisas. Então, eu deixo para trabalhar com o microscópio só quando é lá mesmo, só quando é necessário, tá ok? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like. Se tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida, pode estar comentando aqui embaixo que eu vou estar tentando trazer aqui para vocês. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.